Saúde e sorte, cura, tem muita foda E a cabeça agita, o que me interessa Resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita Canta comigo, caixa a voz Sei, que não tem a pedaça, se eu não me ensinar E cantar, e cantar, a beleza de ser o meu canto feitiço Sei, que a vida de mim é ser melhor e será Mas isso não é de ser que me interessa É bonita, é bonita e é bonita, se eu não me ensinar E a vida de mim é ser que me interessa E a vida de mim é ser que me interessa Ai, meu Deus do céu E a vida de mim é ser que me interessa Mas isso não é de ser que me interessa E a vida de mim é ser que me interessa E não tem nada de mim antes de dormir Cantar, e cantar, e cantar A beleza de ser o meu canto feitiço E a vida de mim é ser que me interessa É a vida de mim Real do céus ref氣os A beleza do céus refí cream E a vida de mim é ser que meira E a vida, tudo, afCa seguinte Se meia para me, sim, painting até rodar